Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo o anúncio de renovação de frota de ambulâncias do SAMU. Vamos acompanhar. Aplausos Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Esteio, senhor Leonardo Pascoal. Excelentíssimo Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Michel Temer, excelentíssimo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor José Ivo Sartori, excelentíssimos senhores ministros de Estado, deputados, deputadas, secretários de Estado, prefeitos aqui presentes, demais autoridades, senhoras e senhores. O momento desafiador que vivemos exige do poder público a definição clara de prioridades. E não há maior prioridade do que a vida das pessoas. Falo de respeito, dignidade, humanidade, assistência. Princípios que estão na raiz de uma saúde pública de qualidade. Assumi, há poucos dias, o cargo de prefeito de Esteio. E é com esperança que, logo no início da gestão, recebemos em nossa casa representantes da União, do Estado e dos municípios para uma ação cooperada que venha ao encontro do atendimento direto da população. Presidente Michel Temer, a disponibilização de novas ambulâncias para 61 cidades gaúchas é um alento não apenas por aquilo que representará de forma prática na assistência dos pacientes. É também um alento por aquilo que representa simbolicamente, como um esforço que une diferentes governos e órgãos por uma causa nobre, cuidar das pessoas. O Brasil é uma federação e cada um de seus elementos deve trabalhar por um objetivo que nos une. Em Esteio, no âmbito da saúde pública, faremos a nossa parte, com foco na melhoria da resolutividade da rede básica de serviços, na ampliação e qualificação das equipes, na redefinição de modelos assistenciais e na otimização de fluxos e processos. Vale para a saúde, mas vale também para as outras áreas prioritárias, como segurança, educação, infraestrutura e cuidado social. Para todas elas, nossa gestão estará de portas abertas para fazer o que estamos fazendo aqui, estimulando a união e o diálogo, congregando esforços, buscando alternativas e soluções. Em nome da população de Esteio, agradeço a escolha de nossa cidade para fazer esta importante entrega ao Rio Grande do Sul. Agradeço e, mais do que isso, desejo que iniciativas como esta se repitam, sempre tendo como prioridade a vida das pessoas. Bem-vindos a Esteio e muito obrigado. Convidamos a seguir o secretário estadual da saúde, João Gabardo dos Reis, para fazer uso da palavra na condição de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Bom dia a todos, cumprimento o presidente Michel Temer, o governador Sartori, em nome das dois, todas as autoridades aqui presentes. Presidente, tenho muita honra em estar aqui representando o secretário estadual de saúde e receber essas ambulâncias que estão sendo distribuídas para a renovação da nossa frota. Quero compartilhar isso com o meu colega Mauro, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. E fazer um agradecimento, presidente. Nós queríamos fazer um reconhecimento ao deputado Peronde, que, num dos momentos mais difíceis da sua vida, enfrentou a relatoria do projeto de ajuste fiscal. Presidente, todos nós, na área da saúde, tínhamos muitas dúvidas em relação a isso, de como que a saúde seria tratada a partir do ajuste fiscal. Mas o senhor está, juntamente com o nosso ministro Ricardo Barros, provando com fatos, com ações, que, ao contrário do que todos nós imaginávamos, o ajuste fiscal tem preservado os recursos federais para a área da saúde. Tem preservado, protegido, inclusive, de outros gastos que vinham sendo feitos e que estavam consumindo os recursos federais para a área da saúde. Então, atitudes como essa, renovação da frota do SAMUZ, habilitação de serviços que estavam parados no Ministério da Saúde há dois anos aguardando a habilitação, e que o ministro Ricardo Barros, recentemente, publicou, todas essas habilitações para o Estado inteiro. E, com isso, os senhores estão mostrando a todos nós que a área da saúde tem sido considerada, elegida como uma prioridade do governo, não com discurso, mas com fatos, com ações como essa que nós estamos vendo aqui. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Ricardo Barros. Neste momento, fará uso da palavra o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Senhor presidente, Michel Temer, a quem já agradeço antecipadamente a confiança e o apoio para fazer as mudanças que a saúde do Brasil precisa, o governador José Ivo Sartori, José Paulo Cartoli, vice-governador, Maria Helena Sartori, nossa primeira-dama, Leonardo Pascoal, prefeito da cidade de Esteio, prefeito falou que tem 26 anos, eu fui prefeito de Manigar com 28, começando cedo, se vai longe. Osmar Terra, colega deputado, ministro, Ronaldo Nogueira também, colega deputado e ministro, Eliseu Padilha, nossos ministros que têm prestigiado este evento e têm nos dado apoio, temos feito muitas ações articuladas, saudar também o Celso Bernardi, nosso presidente do Partido Progressista, aqui conosco neste evento, deputados, Darcísio Peronde, Carlos Marum, Mauro Pereira, Luiz Carlos Reis, Jerônimo Gerguen, Covate, Filho e Carlos Gomes, que prestigiam este evento, saudar também o Mauro Pereira, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que está aqui representando, junto com o Gabardo do Conas, a nossa parceria tripartite em Brasília, a comissão tripartite, tem quebrado muitos paradigmas, organizado a questão da saúde, e com isso, com essas novas medidas, teremos capacidade de planejar, investir muito mais recursos em saúde. Nelson Marquesan, prefeito de Porto Alegre, quero o Mauro Junqueira do Conas e o Gabardo Conasens, nós temos feito, inclusive teremos uma reunião extraordinária em janeiro agora, e vamos decidir, de forma clara, como financiaremos as ações de saúde para o futuro. hoje, presidente, todos têm liberdade de iniciar serviços de saúde. O prefeito pode fazer um hospital, começar um hospital, o governador pode começar um hospital, uma filantrópica pode começar um hospital, comprar um equipamento, mas o Ministério não é informado disso. Não há, portanto, previsão para o custeio dessas obras no orçamento futuro. Então, nós aprovamos uma decisão na comissão tripartite que vai nos permitir ter esse planejamento no futuro e todos passarão a permitir, de forma clara, com o apoio da tripartite, que tudo que for interesse da saúde será aprovado e terá o seu financiamento já previsto no futuro, dentro do orçamento. Então, isso vai permitir uma organização muito clara das ações de saúde, junto com a informatização, que é a nossa prioridade. Estamos tratando aqui da entrega de 61 ambulâncias para o estado do Rio Grande do Sul e 340 ambulâncias para o Brasil todo. Esta é uma solenidade em que o presidente Michel Temer participa, iniciando a entrega dessas ambulâncias em todo o Brasil, e é a renovação de frota do SAMU, e que é tão necessária para o atendimento. O SAMU está nos custando um bilhão de reais por ano de investimento para a sua manutenção da parte do governo federal. São contemplados 2.600 municípios, cada SAMU tem uma área de abrangência de vários municípios nessa renovação. Temos esse um bilhão de custeio em todas as unidades que estão aí, ambulâncias, motolâncias, embarcações, aeromédicos. Temos aqui no Rio Grande do Sul a renovação, que soma-se às 218 ambulâncias, sendo 168 básicas e 36 avançadas, como esta que o presidente Michel Temer visitou agora, de modo que aqui temos 50 milhões por ano de custeio para o SAMU. Esses recursos vêm da economia que produzimos nesses 200 dias de gestão, 1 bilhão e 900 de economia e quase 6 mil novos serviços de saúde foram credenciados, habilitados e passam a receber o custeio do Ministério da Saúde. Como os senhores sabem, havia um grande passivo nesse sentido e nós estamos credenciando e habilitando todos os serviços que estavam com a documentação completa tramitada no Ministério da Saúde. economizamos mais de 1 bilhão em medicamentos, despesas de contratos, de modo geral, muita coisa na área de informática, até porque o cartão SUS está a caminho e, no total, são produtos que nós colocamos na internet. Isto é uma relação de tudo o que o Ministério compra, quanto paga e de quem compra. Todos os medicamentos, 18 bilhões de reais por ano que o Ministério compra, estão disponíveis na internet, no site, para que qualquer fornecedor possa acessar e nos oferecer medicamentos de mais qualidade ou de menor preço para a população. Nós temos, com esta eficiência, viabilizamos muito mais serviços de saúde para todo o país. Esse 1 bilhão e 300 são custeio permanente enquanto os serviços estiverem funcionando, haverá participação da União no custeio desse serviço. Aí estão os diversos serviços financiados por essas portarias publicadas. Aqui no Rio Grande do Sul, foram 435 milhões de reais empenhados agora, em dezembro. 202 milhões de emendas parlamentares, 172 milhões de emendas de bancada, que atendem o Instituto do Cérebro, o Hospital Universitário São Francisco de Paula, o Hospital Beneficência Portuguesa, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e mais 60 milhões nessas habilitações de serviços permanentes, que estão em 72 municípios e 210 serviços aqui no Rio Grande do Sul, que estão listados aí para que os senhores conheçam todos os serviços que foram habilitados e que estarão agora recebendo os recursos do Ministério da Saúde nesta ação importante de parceria que temos com estados, municípios e filantrópicas para promover mais saúde. O Ministério habilitou também 124 UPAs em todo o Brasil, sendo sete UPAs aqui no Rio Grande do Sul, que estão habilitadas nesse último período que nós estamos frente ao Ministério. Também temos aqui, governador Sartori, 117 unidades básicas de saúde em construção, 10 UPAs, 41 academias e outras obras, totalizando 76 milhões de reais em obras em andamento do Ministério da Saúde no estado do Rio Grande do Sul. Então, era essa prestação de contos que eu queria fazer, lembrar da Sexta-feira Sem Mosquito, o presidente Miguel Temer comandou pessoalmente a Sexta-feira Sem Mosquito, o lançamento dessa campanha, que contou com a presença de ministros em todos os estados brasileiros, fazendo o trabalho de mobilização e motivação para que todos façam este esforço. Não há força pública que combata o mosquito. Se queremos diminuir dengue, chikungunya e zika vírus, cada cidadão tem que fazer a sua parte e combater o mosquito na sua casa, no seu local de trabalho, nas áreas públicas que frequenta. Temos investido muito nas pesquisas para a vacina de dengue, zika e chikungunya, ainda mais inicialmente. Iniciamos o prontuário eletrônico, que já está em 57 milhões de brasileiros atendidos, e vamos ter prontuário eletrônico em 100% dos brasileiros. Muito rapidamente, com o apoio dos senhores prefeitos, que eu quero pedir aqui, o apoio dos senhores prefeitos, tanto no combate ao mosquito, quanto na informatização imediata da saúde. Sem informatização, não temos como fazer planejamento. Exames, medicamentos, consultas, cirurgias, caderneta de vacinação, tudo estará no cartão SUS, disponível em qualquer lugar do mundo, para qualquer brasileiro que precise do atendimento de saúde. Também o presidente Temer autorizou uma linha de crédito de 3 bilhões para as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Está aí discursando o presidente na liberação de 360 bilhões para a Santa Casa de São Paulo, nesse evento. E outra ação importante do nosso presidente foi determinar que a FAB transportasse órgãos para transplante. e desde que ele deu essa determinação, nós já aumentamos em 3 mil por cento o número de órgãos transplantados, salvando vidas por todo o país. Então, são essas as ações que eu gostaria de apresentar e deixar, evidentemente, aqui o nosso reconhecimento e o agradecimento ao presidente Temer e a toda a nossa equipe de ministros pela boa parceria, pela ousadia, pela determinação e, especialmente, pelo apoio para fazer as mudanças que o SUS precisa para ser um SUS cada vez melhor. Muito obrigado, parabéns, presidente, parabéns ao Rio Grande do Sul pela renovação da frota e por todos esses serviços de saúde que estão credenciados a serviços da população. Obrigado. Neste instante, o ministro da Saúde e o secretário estadual da Saúde assinam o termo de sessão sobre o uso de unidades móveis de suporte avançado de vida e equipamentos. Por meio destes instrumentos, o Ministério da Saúde cede temporária e gratuitamente à Secretaria Estadual da Saúde 61 unidades móveis da SAMU 192 e equipamentos, tendo por finalidade a renovação da frota para 61 municípios do Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu só estou vendo quem é que vai citar agora... Não, o governador... O governador não vai falar mesmo. Eu vou deixar... Obrigado. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto de esteio no Rio Grande do Sul, o anúncio da renovação da frota de ambulâncias para o Estado Gaúcho. O presidente Michel Temer participa desse evento. Além do Rio Grande do Sul, outros 18 estados... Ouviremos a seguir as palavras do governador do Rio Grande do Sul, José Evo Sartori. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria, inicialmente, saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. E, na sua pessoa, gostaria de saudar também a toda a sua equipe, todos que fazem parte desse desafio importante para a vida institucional, para a vida política, para a vida social e para as referências do nosso país. Queria saudar a Maria Helena, saudar os ministros do Estado, ministro da Saúde, Ricardo Barros. Se não me falha a memória, é a terceira ou a quarta vez que vem para o Rio Grande do Sul. Nós lhe agradecemos muito, mas saudar também quem é de casa, ministro Padilha, Eliseu Padilha, pela conversação, pelo diálogo, pelo entendimento e pelas portas abertas, não apenas para o governo do Estado, mas também para os poderes do Rio Grande e, notadamente, para os nossos prefeitos municipais. Para o ministro do trabalho, Ronaldo Longueira, de quem tem um papel desafiador, mas está se dando muito bem nas suas ações, no seu trabalho, é uma área muito difícil, mas eu tenho certeza que começam a se montar novas relações de trabalho no nosso país. Meu caro ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, conhecido de todo mundo, eu tenho certeza que o ministro Ricardo Barros, ele deve olhar para o Osmar assim com muito cuidado, porque, na verdade, ele conhece a área, sabe o que é, e tenho certeza que tem colaborado muito com o senhor, como bom conselheiro. Meu caro vice-governador, José Paulo Cairoli, de quem tenho tido dele a maior confiança, a responsabilidade, mas profundamente uma questão que, às vezes, deixa de existir na área pública, que é a lealdade e o companheirismo. Meus caros parlamentares, deputados estaduais, que vejo em grande número aqui presentes, a minha saudação a todos. Saudar o prefeito, Leonardo Pascoal, e dizer para ele que, para um moço de 26 anos, com certeza é um desafio extremamente importante administrar um município como é Esteio, mas que, com certeza, representa também a mudança e o comportamento novo da sociedade em relação à construção de novas lideranças. Devo dizer que, no teu nome, quero saudar todos os prefeitos eleitos e as prefeitas, mas também as prefeitas e os prefeitos reeleitos. Tenho certeza que todos têm um papel desafiador e sei que o presidente da República, Michel Temer, no dia da sua posse, no primeiro discurso que fez, falou muito claramente sobre a questão do fortalecimento da federação brasileira e da maior autonomia para os estados e para os municípios. Queira Deus que, ao superar todas as dificuldades, nós possamos encontrar amanhã um país com um federalismo de verdade. Gostaria de saudar o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, que, junto com todos os outros prefeitos, vão enfrentar os desafios de uma realidade difícil para todos os nossos municípios. Em nome de todo o nosso secretariado, em nome de toda a nossa equipe, daqueles que colaboram conosco, queria saudar o secretário de Estado da Saúde, João Gabardo dos Reis, que, apesar de todos os desafios, sempre tem uma palavra de construção e tem uma palavra de enfrentamento dessa realidade, não apenas pelo conhecimento que ele tem, mas pela habilidade, pela formação e pelo preparo como secretário da Saúde. Minha saudação especial ao João Gabardo dos Reis, todas as demais autoridades nominadas, o pessoal da imprensa, a todos que estão aqui. Acredito que é uma grande honra para o Estado do Rio Grande do Sul receber pela primeira vez no nosso Rio Grande o Presidente da República, Michel Temer. Acho que a sua presença aqui é uma demonstração real da relação de parceria que existe entre os órgãos, melhor, o órgão federal, os órgãos estaduais e os órgãos municipais. O SAMU, com certeza, é um serviço inestimável. Contribui para aumentar a qualidade de vida da população. E é por toda a sua importância que hoje está renovando a frota de ambulâncias em todo o país. E quero lhe agradecer que, junto com a sua equipe, ter escolhido o Rio Grande do Sul para este lançamento, para nós é uma satisfação e também representa um orgulho para todos nós. Esses 61 municípios que serão beneficiados com políticas públicas de saúde para melhorar o atendimento médico das suas comunidades e dos municípios vizinhos, só quem está longe dos grandes centros tem a ideia do significado de cada um destes veículos. Que ele não está apenas por um município que vai recebê-lo, mas porque o município normalmente tem outro serviço com outras comunidades próximas. E isto também é porque cuidar das pessoas é um dever de todos nós, de todos os governos, municipal, estadual, federal. Acredito eu que sempre a saúde será uma prioridade para todos. A Madre Teresa de Calcutá já afirmava, pelo menos numa destas ocasiões, e ela dizia, sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, sem esta gota, com certeza o oceano seria muito menor. Nós sabemos que isso faz parte de uma grande caminhada, meu caro ministro, meu caro presidente, mas com certeza isto ajuda, isto colabora, isto renova e oferece novas oportunidades. Queria lhe dizer, presidente, que nós estamos vivendo um ciclo histórico que nos impõe desafios jamais vistos. E é preciso ter coragem e ter determinação e muita clareza para enfrentar estes dias. E eu tenho dito, e vou continuar dizendo, com certeza estamos plantando uma semente, que é a semente da mudança e a semente da transformação, para que o nosso país, os nossos estados e os nossos municípios possam oferecer serviços melhores à sociedade. Não é diferente para nós, do Rio Grande do Sul. Espero que todos nós tenhamos serenidade, espírito público, bom senso e coragem para encarar o amanhã e o horizonte e, portanto, o futuro que nós todos queremos construir. Quero agradecer mais uma vez ao presidente da República pela oportunidade que nos deu de renegociar a dívida dos estados. Pelo menos essa parte está aprovada no Senado e está aprovada na Câmara dos Deputados. Agora, evidentemente, surgem as negociações com os governos dos estados no sentido de viabilizar as situações em que os estados se comprometerão a fazer a sua parte. Tenho certeza que o Rio Grande do Sul junto com os seus deputados estaduais fez uma grande caminhada até aqui. E talvez, talvez não, com certeza tenha sido o Estado que mais fez mudanças e transformações fazendo o seu dever de casa e procurando encaminhar essa semente que eu dizia anteriormente como a forma de plantar o amanhã e o futuro para que aqueles que vierem governar o Rio Grande do Sul tenham outras possibilidades e outras maneiras. Tenho certeza que a sensibilidade do governo, a sensibilidade de todo mundo, vamos fazer uma caminhada positiva para construir uma nova realidade nas finanças dos municípios, dos estados e da União. Vou falar também da repatriação, que foi um ponto importante para os estados, para os municípios e para todos os setores nele envolvidos. Por outro lado, queria lhe dizer, presidente de coração, li o artigo do cientista político e agora? Não. Em todos os casos, o Canitz falou uma coisa importante de que a cada três dias tem uma mudança no país. O senhor, com a sua tranquilidade, com a sua serenidade, vai fazendo esta. Mas eu me refiro a uma palavra do Nizam Guanais, transmitida pelo cientista político que agora me foge o nome. Eu devo lhe dizer, presidente, nunca se preocupe com a popularidade. Nunca se preocupe com a impopularidade. Nós todos temos que fazer o que precisa ser feito nesta quadra e nesse momento histórico da vida do nosso país. Experiência, experiência não lhe falta. Coragem lhe sobra e determinação também não lhe falta. O senhor tem uma equipe propositiva que já fez muitas mudanças no país e com certeza vai caminhar com profundidade também a reforma da nossa Previdência no nosso país. Por outro lado, presidente, o senhor sabe que esse papel é um papel histórico e esse papel que o senhor desempenha nessa hora, eu tenho certeza que ele vai servir para também fortalecer todas as instituições, todas as organizações da sociedade para que nós tenhamos no futuro uma vida tranquila, com equilíbrio financeiro no nosso país para poder atender as necessidades da maioria da sociedade brasileira, especialmente aqueles que são mais necessitados, mais carenciados e aqueles que precisam das políticas públicas. o caminho está correto e ele vai ser respaldado por todos nós. Por outro lado, presidente, quero agradecer mais uma vez pela sua presença e desejar sucesso nessa caminhada. Que Deus nos ilumine a todos e especialmente ao senhor e à sua equipe. Muito obrigado. No âmbito do plano de renovação da frota da SAMU, serão entregues no total 340 ambulâncias em todo o país. Nesta cerimônia, serão entregues 61 unidades para os municípios do Rio Grande do Sul. Chamamos ao palco para receber as chaves das ambulâncias as prefeitas e os prefeitos dos seguintes municípios. Agudo, Antônio Prado, Arvorezinha, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Candelária, Candiota, Canela, Capão do Leão, Carazinho. Nós continuamos acompanhando ao vivo direto de Esteio no Rio Grande do Sul o anúncio da renovação da frota de ambulâncias para o Estado Gaúcho. O presidente Michel Temer participa desse evento. Além do Rio Grande do Sul, outros 18 estados vão receber novas ambulâncias. Ao todo, são 340 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU. Neste momento, os prefeitos dos municípios gaúchos, que vão receber as ambulâncias, estão cumprimentando o presidente Michel Temer para receber a chave das ambulâncias. O investimento do Ministério da Saúde é de mais de R$ 67,5 milhões. O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até cinco anos. Essas são imagens das ambulâncias que chegaram lá em Esteio. Carlos Barbosa, Serro Largo, Chapada, Constantina, Dom Feliciano, Dom Pedrito, em Cruzilhada do Sul, Erechim, Espumoso e Esteio. Estão voltando de ambulância nova. Como é que está? Tudo bem. o serviço móvel de urgência funciona todos os dias da semana sem parar, dia e noite. As equipes do SAMU são formadas por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os atendimentos de urgência e emergência reduzem danos em acidentes nas vias públicas, mas também realizam outros serviços de primeiros socorros. O serviço do SAMU está presente em mais de três mil municípios e atende quase 77% da população brasileira. Estas são imagens da chegada das ambulâncias no Rio Grande do Sul. chegaram, portanto, em caminhões em Cegonha. Estamos acompanhando ao vivo imagens da cerimônia de entrega de ambulâncias onde o presidente Michel Temer participa. São ambulâncias para o SAMU. o investimento do Ministério da Saúde é de mais de 67 milhões e meio de reais. Estrela, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Guarani das Missões, Itaqui, Jaguari, O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até cinco anos. O serviço móvel de urgência funciona todos os dias sem parar. As equipes do SAMU são formadas por médicos, enfermeiros e também auxiliares de enfermagem. O serviço do SAMU está presente em mais de 3 mil municípios e atende quase 77% da população brasileira. Essas são imagens de dentro de uma das ambulâncias do SAMU. São as novas ambulâncias que estão sendo entregues no estado do Rio Grande do Sul e também em outros 18 estados. São ao todo 340 ambulâncias para a renovação da frota do SAMU. Nós estamos acompanhando direto de esteio no Rio Grande do Sul o anúncio da renovação da frota de ambulâncias para o estado gaúcho e também para outras regiões do país. Neste momento o presidente Michel Temer cumprimenta os prefeitos dos municípios que vão receber as ambulâncias. São ao todo 340 ambulâncias para o SAMU. Totalmente equipadas. o presidente Michel Temer com a chave de uma das ambulâncias na mão para entregar para mais um prefeito. Júlio de Castilhos Lagoa Vermelha Lajeado Maral Nova Petrópolis Nova Prata Novo Hamburgo Palmeira das Missões Palmitinho e Porto Alegre O Ministério da Saúde investiu mais de R$ 67,5 milhões para renovar a frota de ambulâncias do SAMU em 19 estados brasileiros. A cerimônia que nós estamos acompanhando acontece em Esteio no Rio Grande do Sul. O serviço móvel de urgência funciona todos os dias sem parar. mais de 3 mil municípios são atendidos pelo serviço. Quase 77% da população brasileira é beneficiada com os serviços do SAMU. Aí o presidente Michel Temer entregando mais uma chave da ambulância os cumprimentos investimento do Ministério da Saúde é de mais de R$ 67,5 milhões. O critério para a troca de veículos é o tempo de uso. Estão sendo trocadas ambulâncias que circularam sem renovação por um período de até 5 anos. Estas são imagens de dentro da ambulância. Todo o equipamento novo. As equipes do SAMU são formadas por médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Os atendimentos de urgência e emergência reduzem danos em acidentes nas vias públicas. Mas também o serviço do SAMU pode ser utilizado para outros serviços de emergência além de acidentes nas vias públicas. Nós estamos com imagens ao vivo direto de Esteio no Rio Grande do Sul. Porto Xavier Redentora Estinga Seca Rio Pardo Ronda Alta Sananduva Santiago São Francisco de Assis São Luiz Gonzaga São Pedro do Sul L鍵 São Luiz Gonzaga São Luiz Gonzaga Obrigado. O presidente Michel Temer agora recebe cumprimentos de alguns dos prefeitos que estão recebendo as chaves das novas ambulâncias do SAMU. São imagens ao vivo de esteio no Rio Grande do Sul. São Pedro do Sul. São Cepé. Seberi. Serafina Correia. Sinimbu. Soledade. Taquara. Taquari. Teotônia. Tupanciretã. E Veracruz. Do total de 340 veículos que estão sendo entregues, 204 são novos e 136 são as ambulâncias que foram cedidas para operar no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. 10 veículos já foram doados para o estado do Rio de Janeiro, que vai receber mais de 37. 27 para o estado e 10 para o estado do Rio de Janeiro.